E aí, a B2W quer entrar de vez no jogo da entrega rápida. Entrega rápida vende, entrega rápida para o comprador também, traça relevância dentro do portal. E é disso que a gente vai falar, D0, prazo de expedição. B2W, fica comigo aí. Bom, eu não sei se você estava por dentro, mas desde o dia 19 de abril, a gente já consegue ofertar D0 como postagem. A B2W, ano passado, mudou o prazo de postagem pra 24 horas, né? Então, a maior parte das categorias entraram nesse jogo. Algumas têm caráter de exceção. E agora, a B2W vem intensificando a entrega rápida, né? De verdade, para o cliente na ponta. Como um diferencial competitivo. Para a B2W vender mais, né? Então, as bandeiras venderem mais, a americana, Shoptime e Submarino. E, ao mesmo tempo, também, para que o seller possa se destacar dos demais sellers. Sellers que, às vezes, têm um prazo um pouquinho maior. 24 horas já é um prazo bom, mas agora você pode ter D0. Vamos ver como é que funciona? Bora, eu já deixei a tela, porque tem a FAQ. O link está embaixo do vídeo aqui no YouTube. Então, você consegue pegar a FAQ completa. Tem que estar logado no portal para poder ter acesso, tá? Então, você vai poder configurar um horário de corte. Está aqui, pode configurar o horário de corte, tá? O que vier depois desse horário de corte, fica para o próximo dia. E o que vier no mesmo dia. Então, mesmo se você utilizar correio, principalmente quem tem aquelas coletinhas bem no final do dia, dá para ser bem agressivo quanto a isso, tá? Ale, mas eu não tenho estoque, meu Deus. A gente já cansou de falar que a tua curva A, você precisa construir estoque. Independente se você vende cross-doc, independente do que você faça, o ideal é que o que faz 80% do seu faturamento dentro do canal, ele realmente traga o maior diferencial competitivo possível. E o prazo de zero é mais um, tá? Então, você deixa todos os pedidos preparados, né? Os que forem aprovados até o horário. Ele vai ser coletado ou pelo seu correio, ou ele vai ser coletado por transportadora, se você tiver os demais serviços logísticos da B2W, entrega também, tá? Ali, ó, seus pedidos saem mais rápido, atraindo mais clientes. Então, o trabalho da B2W é realmente entregar a venda para a gente nesse destaque que a gente tem, porque, sim, está dando mais relevância, tá? E agora, só um adendo, não se aplica ao Fulfillment, a sua configuração, porque o Fulfillment já tem como premissa uma entrega rápida, onde eles expedem isso com velocidade do lado de lá. Vamos ver como é que configura, porque você mesmo pode fazer e não precisa de ninguém. Então, pilota isso, é interessante. Está aqui dentro, tá? Então, acesse o portal do parceiro, caminho, configurações, informações de frete, modalidades de expedição para esse endereço. Então, vamos lá, está mostrando ali. Tal, configurações, informações de frete. Entro na modalidade ali no editar, né? E você configura o seu prazo de expedição de zero, tá? Então, aqui é só a conclusão, que é a telinha ali, ó, prazo de zero, para você colocar. Seleciona os horários, você edita os horários. Ah, sexta-feira eu paro mais cedo. Ah, segunda-feira tem mais pedido. Terça-feira tem mais pedido. Você que edita o horário dentro da tua realidade, mas é importante aderir a esse serviço, tá? Então, aqui 20 minutinhos já é pra estar publicado e já vai embora. Aqui eles trouxeram algumas integradoras que já estão disponíveis pra trabalhar com prazo de zero, né? Então, o Vistubis, a Blinga, a Precoach e a Lynx já estão aqui dentro e o seu prazo, ele é associado ao local de endereço de armazenamento que você especificou, porque você pode ter mais do que um local hoje dentro da regra da B2W. Então, me conta aí o que você achou sobre essa mudança e, principalmente, é muito importante que a gente faça adesão a pontos que tragam diferencial competitivo dentro da plataforma. Se você quer engolir o teu concorrente, seja mais rápido do que ele. O recado tá dado. B2W Marketplace. Bora, vamos junto acelerar. Aqui já tá D0. E aí? Valeu. E aí?